Você já viu uma orquestra tocar no estádio municipal? Foi isso que rolou no domingo, durante as comemorações de 59 anos de Itapevi. Quando eu vejo um caso de superação como Itapevi, eu me sinto orgulhoso de estar nessa noite, trazendo esse concerto. Sob a batuta do maestro João Carlos Martins, a orquestra baquiana se apresentou pela primeira vez na nossa cidade. Está bem legal, está mostrando algo que as pessoas não veem na nossa cidade. E teve mais, shows de diversos cantores e grupos locais, apresentações da banda da GCM, das escolas livres de teatro e de dança e das bandas sinfônicas de Itapevi. Maravilhosa essa festa, maravilhoso o espetáculo. Tomara que venha mais festa de esquilate aqui para Itapevi, que a gente está merecendo isso aí. Com ou sem aniversário, cultura para a gente é prioridade.